Por mais que a gente limpe super bem a casa, sempre sobram áreas contaminadas. Por isso que eu te pergunto, quero ver as respostas no comentário. Qual é o lugar mais contaminado de uma casa? Escreve aqui nos comentários e logo depois da vinheta eu já vou responder. Já aproveito pra te dar uma dica. Responde rápido porque a vinheta é curta. Bom, o lugar mais contaminado de uma casa, eu imagino que foi o que você colocou aí do outro lado da tela, é o banheiro, né? Por mais que a gente saiba que o banheiro é o lugar mais contaminado, ele não é o mais perigoso. Porque ele é limpo com frequência. Todo mundo sabe lá que tem proliferação de germes, bactérias, micro-organismos no banheiro. Então a gente tem mais cuidado com o banheiro. Então apesar dele ser o mais contaminado, ele não é o mais perigoso. Os lugares mais perigosos são os lugares escondidos. E eu vou te falar uma coisa. O lugar mais perigoso tem até 30 vezes mais pontos de contaminação do que o próprio banheiro. A lista dos 10 lugares mais contaminados de uma casa já começou. E se você ainda não me conhece, se você chegou aqui agora pra ver essa lista, eu sou a Flávia. Essas são as minhas redes sociais. E eu tô aqui todas as terças e quintas dando dicas. Se você já é inscrito no canal, comenta aqui embaixo também pra eu saber quem é você. É pra eu te conhecer melhor? Vamos lá! O segundo lugar mais contaminado de uma casa tá na cozinha. E são as esponjas e os panos de cozinha. Porque eles são lugares úmidos, quentinhos, super propícios pras bactérias e pros fungos se proliferarem. Isso se você não fizer a higienização da esponja. O terceiro lugar mais contaminado é a pia da cozinha. E sabe por quê? Por causa dos restos de alimentos que vivem na pia da cozinha. A gente lava, às vezes eles ficam numa frestinha, num cantinho. E eles fazem com que as bactérias se proliferem. É a maior festa dentro da pia da cozinha. Uma pia com o resto de comida terrível. Segundo pesquisas apontam, 100 mil vezes mais germes do que o banheiro. E um milhão de bactérias por metro quadrado. É uma festa da contaminação a pia da cozinha. É, pra acabar com essa festa na pia da cozinha, lembrei de uma dica agora. Não tinha nem marcado, mas a gente tem que lembrar. Pra tirar todos os restos de alimento, vou deixar também o vídeo pra tirar o cheiro de pia. Que é colocar mistura de bicarbonato e de sal. Então, toda semana você se livra dessa contaminação. Vamos lá, amigos. Vamos lá. Quarto lugar de maior contaminação de uma casa. Torneiras. Banheiro. Geladeira e máquina de lavar roupa. Eu vou te contar onde, exatamente, na geladeira e na máquina, que são nas borrachas, gente. As borrachas da máquina de lavar roupa, a borracha da geladeira e a torneira e a banheira. Por quê? Torneira, principalmente, porque também a gente tem essa questão de, às vezes, resto de comida. Bateu, tá lavando, bateu, tem o resto de comida orgânica, tá lá, dançou. E tem a questão da umidade. A umidade nesses ambientes, a umidade parada, faz realmente com que os germes e as bactérias super se proliferem. Então, são lugares que a gente tem que olhar muito bem. Limpar o orifício da torneira, limpar a borracha da geladeira com bicarbonato de sódio, limpar a borracha da máquina. Quantas vezes você já não foi olhar a borracha da máquina de lavar roupa e viu que tinha mofo lá? O quinto lugar contaminado dá uma sensação bem ruim pra pensar, que é a escova de dente e os seus potinhos, né? A gente escova o dente, põe a escova no potinho aí, escorre aquela aguinha, vai ficando embaixo lá do potinho da escova de dente. Aquela solução meio branca, meio gosmenta, meio ruim. E a gente tem que cuidar. A questão da escova de dente tem dois pontos. Um é o seguinte, é um hábito de quando a gente dá descarga no banheiro, a gente usa o banheiro e dá descarga, não abaixar o tampo do vaso sanitário. Quando a gente não abaixa o tampo do vaso sanitário, aquela água que limpa o vaso sanitário, também leva todas as bactérias pra um passeio. Ou seja, elas saem voando pelo banheiro e pousam na sua escova de dente. Então, você pode imaginar que aquilo que estava no seu vaso sanitário veio parar na sua escova e depois veio parar na sua boca. Não. Então, uma das coisas é ter o hábito de abaixar a tampa do vaso sanitário todas as vezes que a gente for dar descarga. E o segundo hábito também é desinfetar as escovas de dente com periodicidade, colocando a escova de dente virada a cerdas, completamente imersas numa solução antisséptica bucal. Sexto lugar mais contaminado de uma casa é o chão onde nós pisamos. Principalmente se a gente pisa nesse chão com os sapatos que vieram da rua. Nós não tiramos os sapatos. Você não assistiu ao vídeo dos sete hábitos das casas, da casa mais limpa. Mas voltando ao ponto, a contaminação do chão vem basicamente por a gente entrar de sapato em casa, não tirar os sapatos da rua. Então, toda a sujeira da rua a gente trouxe para dentro de casa. E também, muitas vezes, cai comida no chão. E aí, aquela comida, só para você ter ideia, um pedaço de comida que caiu no chão, em dez segundos, ele é completamente infestado por bactérias. Tá? Se sobrou um pequinho de comida, já fez a infestação. Festa da bactéria. Sétimo lugar escondido, foco de maior contaminação numa casa, tábua de corte. Sim, tábua de corte, mexeu com alimento, sobrou alimento lá no meio, bactéria fez a festa. Isso a gente já falou o vídeo inteiro. E é importante a gente higienizar a tábua de corte. Eu não sei qual tábua de corte você tem aí na sua casa, mas tem métodos de higienização eficientes para todos os tipos de tábua de corte. Oitavo lugar de contaminação. E se meu pai estivesse aqui fazendo esse vídeo, ele ia olhar e falar a seguinte frase. Este lugar de contaminação é igual a alça de caixão quando um larga, o outro põe a mão. Que é a maçaneta. Maçaneta toda hora, a gente tá mexendo, entra em casa, sai de casa, volta, todo mundo põe a mão, tá fora na rua. E muitas vezes a gente se esquece de limpar. Uma boa dica é limpar com uma solução desinfetante. Temos lá, ó, lisoforme, desinfetante convencional. Pode ser com álcool 70 também, então bora, né? Bora limpar a maçaneta. E no vídeo também, que eu falei sobre o coronavírus, eu falo demais de maçaneta. Você não viu ainda também? Vale a pena. Porque esses cuidados funcionam para a gripe em geral. O nono maior lugar de contaminação não é brincadeira, mas são os brinquedos. E os brinquedos, se você tem criança em casa, por um motivo muito simples. Primeiro, porque na maior parte do tempo, esses brinquedos são brincados no chão. A gente já contou que o chão é super perigoso. O chão é super contaminante. Chão contaminado, brinquedo contaminado. E o segundo ponto também é que muitos pais, também na correria, você não consegue higienizar todos os brinquedos a tempo. Ok, temos a questão de vitamina S, de sujeira, né? Para as crianças ficarem imunizadas, né? Como a gente ouve muito falar. Mas nós temos que ter consciência que os brinquedos também são um ponto de proliferação, de contaminação. E a gente recebeu até nos comentários do canal, que brinquedos, aqueles brinquedos de banheira, brinquedos que são submersos, imersos, dentro fica a água e vai formando aquele mofinho. Muitas vezes a gente não se dá conta. Tem aquele buraquinho e tem uma sujeirada dentro. E agora chegamos ao lugar mais contaminado de uma casa com 450 diferentes tipos de germes e 30 vezes mais micro-organismos do que o banheiro, que é o dispositivo móvel. Pode ser celular, pode ser teclado de computador, tá sempre na nossa mão, passa pra todo quanto é lado e tem uma contaminação danada. Então tem que ser limpo também. E nós temos que prestar muita atenção nesses pontos, porque muitas vezes a gente fica doente, infecção intestinal, esse tipo de coisa, e não se dá conta da onde que veio o foco. Então vamos lá, vamos prestar bastante atenção, olhar os nossos vídeos de referência aqui, que eu tô deixando com muito carinho. Eu tô aqui todas as terças e quintas, esperando por você com dica boa. Um beijo!